Oi gente! Tô muito animada, a gente tá indo no shopping. Que shopping? Falei errado. Abriu o shopping? Eu tô muito animada. Agora a gente vai no mercado comprar. Ah, no mercado. É leite, né? Pra gente fazer aquela brincadeira do torta na cara. Eu tô ansiosa. Quem que vai ganhar? Eu. Olha o capaz, nunca, nunca. Que pergunta. Chegamos agora em casa e eu vou fazer esse chantilly aqui, ó. É de pacotinho, é bem baratinho isso aqui. E aí tá pedindo pra gente colocar 100ml de leite e bater na batedeira. Só que a nossa batedeira ela tem que ser usada com um transformador. E aí alguém catou o transformador e fez alguma coisa que eu não sei o que fez com o transformador. Que que você fez com o transformador? Bebeu lá embaixo pra testar uma máquina. Ah, legal. Eu vou tentar fazer esse chantilly com um mixer. Não tem tu vai tu mesmo. E isso ajuda a mamãe a limpar. Aqui, ó. Aqui tem giz. Tem que limpar onde tem giz. Isso. Assim mesmo. Ih, passou reto. É aqui, ó. É só aqui que tem que limpar. Aí não. Isso. Aí também. Nossa gente, sua parede aqui tá desde os 7 meses do Miguel. Que a gente fez as fotos dele aqui. A gente tá aprendendo agora. Né? E esse é o meu estado. Gente, eu não tô conseguindo respirar. Tá muito estranho essa sensação. Você tá sentindo que você tá pior que eu. Vou mostrar ele pra vocês. Olha aqui, olha aqui. Quem que vocês acham que ganhou, gente? Responda, responda. Quem que vocês acham que ganhou? Olha a situação. O Miguel tá assustado, porque ele nunca viu a gente assim. E olha aqui, gente. Eu tô toda suja. Meu Deus. É muito estranho a sensação de coisa na cara. Não é estranho? Nossa, é horrível. Vai secar agora. Olha aqui, minha orelha. Vira, vira. Minha orelha tá cheia. Eu tô ficando desse lado. Oi? Vou pegar. Tô passando meu cabelo molhado nele. Ele não gosta. Já tomamos banho. Parece brincadeira de criança isso, né? Ih, as nossas cadeiras chegaram. Eu esqueci de mostrar pra vocês. Olha só como ela é. Só que a gente tem que tomar cuidado com os gatos, porque ela é... Acho que de couro fake. E se enfiar a unha aqui, eu tenho certeza que vai fazer aqueles buraquinhos, sabe? De unha de gato. E aí os pés dela são assim, ó. A gente comprou no Submarino. Foi quase um mês pra chegar, mas chegou. A gente gostou bastante. E agora a nossa rotina noturna. Depois do banho. O Miguel jantou antes da gente ir no mercado. Assim que eu saí do banho, eu já fiz um mingauzinho pra ele. E a pediatra do Miguel recomendou dar esse leite aqui, ó, pra ele. Eu não sei se o bebê de vocês toma leite. É... Esses leites assim... De forma. Mas ela disse que esse daqui é a partir de 10 meses. Tá até escrito aqui na lata. E foi bem difícil pro Miguel aceitar esse leite. Mas agora ele tá aceitando assim... Tem que misturar com alguma coisa. Com... É... Fazer um mingauzinho. Ou bater com alguma coisa. Batido ele quase não toma. Mas com mingauzinho ele tá, tipo, aceitando mais. E aí a gente comprou uma lata pequena pra ver se ele ia se adaptar. Desde a última consulta dele, que foi de um ano. Ela já passou. E essa lata ficou aí... Um mês e meio, olha só. E aí a gente aproveitou e comprou a grande, já que ele já tá aceitando um pouquinho mais. Só que eu faço bem pouquinho de leite. Coloco bem mais água do que é o recomendado. Pra ele aceitando de pouquinho em pouquinho. Senão... O bichinho não come nada. É... Ele sentiu o gosto do leite e ele não come. O mingauzinho eu tô fazendo assim, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ele fica assim... Eu comecei a fazer esse mingauzinho aqui com mais E, né. E tem uns dois dias que eu tenho feito. Umas duas noites anteriores. E essa ele também já comeu. Então tem três noites seguidas que ele tá comendo assim muito bem. Então o mingauzinho eu faço assim. Eu pego mais Ena. Tá até aqui em cima, ó. E aí eu coloco duas colheres de amido de milho. Pra 200 ml de leite. De fórmula, né. Coloco uma colherzinha de sobremesa, de cacau. E aí ele tá adorando esse tipo de mingauzinho. Antes eu fazia com aveia. Então se o bebê de vocês também toma fórmula. Ou o seu leite mesmo. Se você consegue tirar, eu não consigo mais tirar meu leite. Dói tanto. E o Miguel mama muito, muito. O que que você tá fazendo? É? Dá pra mamãe. Esse não é de comer, cara. E essa é a nossa rotina noturna. Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês. Aí a gente pega e já vem pro quarto. Já apaga as luzes. Ou lê um livrinho. Ou deixa ele assistir só um pouquinho no celular mesmo. Antes eu colocava na TV. Mas aí ficava muito claro assim. E aí no celular ele assiste só aquela musiquinha. E aí ele já sabe que é hora de dormir. Aí já vem meio que resmungando. Já pra mamar. E aí ele mama, 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 mama. E aí ele pega no sono. Como que desce? Que susto. Ai Miguel. Vamos dormir? Vamos? Quer assistir o Mickey? Mickey? É a casa do Mickey. Ok. Olha isso. Ele passa o dedinho, ó. Olha isso, gente. Miguel, como que você aprendeu isso? Hã? Gente. Quando me falavam que as crianças de hoje elas já nascem sabendo mexer com a tecnologia. Eu não acreditava. Olha isso. Tudo concentrado, passando o dedinho. Vamos dormir, bebezinho? Não deu nem 5 minutos que a pessoinha eu vi no Mickey. E a pessoinha já quer dormir. Né, pessoinha? Então é isso, gente. Boa noite. Vou morder. Ai! Ele morreu meu peito. Ele morreu meu peito. Ele morreu.